Falando em segurança, insegura, falta de acessibilidade, estrutura antiga, esses são só alguns 30 anos, estou falando da rodovera de Cascavel, mas isso não é novidade nenhuma, até porque nós aqui do Estágio Alerta já trouxemos inúmeras, muitas vezes, o problema no local e ao redor dele também. Pois é, agora existe uma esperança de mais de 20 milhões a serem investidos. A pergunta é saber, o que nós queremos saber nesse momento, vai atender a necessidade da população? Quais são os anseios? De fato, o que precisa nesse espaço e que pode ser feito com esse dinheiro todo? Olha só. Desde que o terminal rodoviário de Cascavel foi inaugurado em 4 de julho de 1987, a dona Cirlei tem comércio por aqui. Muita coisa mudou, mas nenhuma reforma significativa foi feita, trazendo dificuldades e medo para quem trabalha no local. É necessário sim, todos esses anos de uso, é necessário uma reforma. O anúncio da reforma trouxe alívio para os comerciantes, que esperam ansiosos pelos reparos. Para a comunidade, para a cidade, vai ser muito bom. Essa deve ser a primeira grande remodelação do local, com troca total da parte elétrica, escada rolante, modernização do prédio, que é bastante antigo, e dentre outras mudanças, melhorias na acessibilidade. Falta para a mobilidade, ainda falta, principalmente para o pessoal com dificuldade para subir no piso superior. É difícil, mobilidade às rampas, mais acesso, né? Isso é sempre interessante. Um dos pontos de mudança com a reforma será a separação da área de embarque e desembarque do passeio público. E com isso, a promessa de ter mais segurança aqui no local, com o controle de quem entra e sai aqui na rodoviária. Nós temos aqui hoje, nós temos várias portas de entrada, nós temos várias portas de saída. Daí, com a questão da remodelação, eu acredito que seja algo mais próximo do aeroporto. No aeroporto, nós temos somente a área de embarque, onde você passa por um sistema de fiscalização no aeroporto, obrigatoriamente. Em razão da segurança lá ser bem maior, que dali você já embarca para até viagens internacionais. Por óbvio, tem a questão do raio-x, algumas coisas nesse sentido. Então, a rodoviária não será... Não se concentra nos banheiros. E a gente vai mostrar um pouquinho para você de casa. Já logo de cara, percebemos que a parte elétrica está à mostra, trazendo riscos. Aqui embaixo, muitos problemas com a tubulação, com os encanamentos, com remendos feitos. E com isso, muita água e sujeira também no chão. Mas de tudo isso, o que mais chama a atenção é o mau cheiro, que toma conta do espaço. Porque os banheiros aqui, você vai utilizar os banheiros, meu Deus do céu, dá até nojo. Precária mesmo a situação, porque a gente chega aqui e tem que se segurar até chegar a hora de entrar no ônibus, para poder usar o banheiro do ônibus, que também não é muito bom, mas aqui não tem condição nenhuma. O espaço tem ao todo 58.965 metros quadrados de área, sendo quase 11 mil metros quadrados construídos. E anualmente, cerca de 2 milhões de passageiros embarcam e desembarcam por aqui. A previsão é que sejam investidos mais de 21 milhões de reais. Verba que foi liberada pelo governo do estado. A licitação deve ficar pronta até o fim do ano. Nós vamos fazer praticamente uma rodoviária nova, né? Porque ela tem toda uma modelagem que é necessário fazer. As coisas mudaram. Nas últimas décadas, a nossa rodoviária foi feita num período de muito tempo atrás. Então, demorou para fazer o projeto, mas o projeto atende toda a nossa expectativa e a necessidade interiormente e também ao entorno da rodoviária. Enquanto isso, a população espera ansiosa. Isso é interessante, mas o conforto para os passageiros também é muito bom. Bom, a gente já sabe que demorou, que demorou bem no setor da indústria, na agricultura, que recebe visitantes e que está...